Fala aí galera Mais uma vez nós reunidos aqui no nosso canal Estamos gravando aí um vídeo Pra sexta-feira lançar Você que não curtiu aí o nosso canal Você não esqueça de se inscrever no nosso canal E dar o seu like assim Não vale assim, tá? E hoje nada mais, nada menos Eu tenho aqui, apresento a participação especial Do meu tio, que é ator e compositor Leandro Azevedo, alguém que eu amo muito É prazer meu Imenso prazer de estar aqui com essa galera maravilhosa Xandão, Elvaz Rafael Assis, nosso diretor O produtor aqui nesse estúdio E olha galera, nós tivemos um dia Intenso de gravação, foi maravilhoso Várias meninas cantando com a gente aqui E arrebentaram Só dois verão Então não se esqueça Se inscreve lá no canal, assim e não assim Vamos lá galera Manda ver aí Nós estamos aqui Tão sedentos Eu te venho a Deus Venho a Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre haver Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos honra Eu é o poder Pra sempre, amém E te damos honra Te damos glória Pra sempre, amém E não vim sem dia Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar E não vim sem dia Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Valeu galera Muito obrigado E eu espero que vocês curtam aí Essa letra que fala bastante O nosso coração E vai falar bastante o seu coração também E não esqueça do like Assim E não assim Estamos cantando com você Valeu, beijo Um abraço Obrigado Obrigado Obrigado